Agradável, não é nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Ah, e a partida já começou, hein? Augusto. Fez o lançamento para frente. Diego Alves. Metida de bola ali para o companheiro. Chutão para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Rafael Vaz. Diego Alves. Ele está buscando o jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Augusto. Jogou na frente para ver o que dá. E ele consegue afastar a pressão. E ele consegue afastar a pressão. E ele consegue afastar a pressão.